nesta reunião que se reveste de particular importância devido ao tema em análise. Agradeço uma vez mais a presença de todos, pedindo a compreensão pelos sacrifícios que nós estamos a impor àqueles que se levantaram muito cedo e àqueles que têm de se ir para à cama mais tarde, mas de qualquer forma o objeto da nossa reunião exigia que fizéssemos esta reunião extraordinária para analisar um projeto que está na agenda há algum tempo da Cplp e que agora está prestes a ver o seu término. Antes de prosseguirmos, colegas, senhor secretário executivo, senhores membros das delegações, antes de prosseguirmos esta nossa reunião, tendo em conta as violentas explosões que tiveram lugar na Guiné-Equatorial no passado dia 7 de março na cidade de Bata, eu queria, em nome de todos, manifestar a nossa profunda solidariedade e endereçar as condolências às autoridades e ao povo da Guiné-Equatorial. E em memória das vítimas, que algumas delas infelizmente foram vítimas mortais, em memória das vítimas deste trágico acontecimento, queria pedir a todos que observássemos um minuto de silêncio. Obrigado. Muito obrigado. Estamos certos de que as autoridades de Guiné Equatorial, com a solidariedade de todos, especialmente dos países, da comunidade dos países de língua portuguesa, as autoridades saberão ultrapassar este momento difícil. Queria convidar, no início desta nossa reunião, convidar o Sr. Secretário Executivo, Embaixador Francisco Ribeiro Teles, a proferir breves palavras. Sr. Secretário Executivo, tenha bondade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Excelentíssimas senhores ministros, ministras, excelentíssimos senhores ministros, senhoras embaixadoras, senhores embaixadores, chefes de delegação. Eu queria enviar a todos uma saudação calorosa a partir aqui da nossa sede, em Lisboa, lamentando que os tempos atuais de pandemia ainda não nos permitam uma interação presencial. Queria também saudar, muito especialmente, uma promoção especial para o nosso anfitrião, Sr. Presidente do Conselho de Ministros, ministro Rui Alberto Figueiredo Soares, que participa pela primeira vez numa reunião deste órgão da Cplp e a quem deseja as maiores felicidades para o exercício do seu mandato. Quanto ao tema que nos traz aqui hoje esta reunião, permitam-me realçar o trabalho extremamente complexo e exigente que foi feito ao longo da presidência cavardiana no dossiê da mobilidade e enaltecer o alcance do acordo sobre mobilidade para a aproximação entre os nossos Estados e povos em matérias fundamentais ao fortalecimento de um espírito da pertença à Cplp. Quer também elogiar e sublinhar e sublinhar o trabalho da reunião técnica conjunta sobre mobilidade, nomeadamente o compromisso de todos os Estados-membros no processo e na permanente procura de consensos. Eu penso que este acordo constitui um virar de página na Cplp e o ponto em que nos encontramos neste processo negocial que culminará em Luanda é uma garantia de que aprovaremos um texto ambicioso, inovador e execuível que permitirá concretizar o desígnio da mobilidade que já vem desde os acordos de Brasília de 2002. da parte do Secretariado Executivo. Da minha parte, os Estados-membros poderão continuar a contar, como sempre, com a total disponibilidade para apoiar a perseguição deste importante acordo, que penso é o mais valioso legado que a excelente presidência cavardiana deixará à Cplp. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário Executivo. As palmas fizeram-se dadas. Em formato virtual é mais difícil ouvirmos, mas com os microfones desligados. Obrigado pela expressão de todos. Queria agradecer a sua intervenção, as suas palavras, as palavras dirigidas a mim, enquanto novelo-ministro dos negócios estrangeiros e comunidades de Cabo Verde e presidente desta conferência ministerial. E também a Cabo Verde pela sua presidência. E agradecer também ao Sr. Secretário Executivo e a todo o secretariado pelo apoio técnico que têm dado à discussão deste tema. e pela logística conseguida, felizmente, com estes novos instrumentos de tecnologia, com estes novos instrumentos de tecnologias de informação e comunicação, para que esta nossa reunião tenha lugar nas melhores condições. Vamos, apesar do formato virtual, não dispensamos a foto de família. Está no programa uma foto de família. Agora teremos aqui uma difícil engenharia tecnológica. O secretariado executivo irá comandar a foto de família e, por isso, pedimos, em primeiro lugar, que todos os chefes de delegação mantenham as suas câmaras ligadas e os representantes aqui presentes, embaixadores, no caso de os ministros ainda não estarem presentes, os chefes de delegação, ministros e embaixadores, como disse, mantenham as suas câmaras ligadas. O Sr. Secretário Executivo também mantém a sua câmara ligada para uma foto de família. Enquanto todos os outros participantes, pede-se licença, pede-se que desliguem as suas câmaras. Mas, no segundo momento, teremos a fotografia geral. Por conseguinte, aqui a tecnologia, Secretário Executivo, Sr. Embaixador, pedimos o apoio para a fotografia de família, seguindo aqui este ritual. Câmaras ligadas só dos ministros e chefes de delegação para fotos de família. Eu tenho aqui muita gente na sala, não sei como é que se vai conseguir eliminar os meus colaboradores, o Sr. Embaixador, o Coordenador da Presidência da PLP, mas haverá certamente alguma forma de o fazer, ou se não havendo, na qualidade de anfitrião, permitam-me estar aqui multirrepresentados. Temos aqui uma solução. Vamos nos pôr de pé. Vamos nos pôr de pé, nós, por enquanto, só os chefes de delegação. Estou a conseguir ativá-la. O ministro de Moçambique já está muito bem. Já está enquadrada. Estamos todos. O secretário Executivo também. Parece que já estamos. Podemos sentar. E agora podem todos ligar as câmaras para fazermos uma foto de família geral. Todos levantados, se calhar é melhor. Todos se pê. Todos se pê. Os chefes de delegações e todos os colaboradores, os senhores embaixadores, os membros das delegações. Sim, sim. Desculpa, senhor ministro, peço que libertem a minha Câmara. O embaixador de Moçambique está com a Câmara fechada a partir do controle da nossa reunião. Obrigado, senhor secretariado, embaixador de Moçambique, faço o favor de ligar a Câmara, senhor embaixador de Moçambique. Sra. Ministra, Suzy Barbosa está com a Câmara desligada também. Nós fazemos questão de ter a sua cara, senhor ministro. Senhor ministro, eu vou ter que aparecer numa Câmara da minha assistente, porque a minha desativou. Espero que me consigam ver. Já, já temos, já temos com a sua assistente. Estamos todos? Estamos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Passamos ao ponto seguinte da nossa reunião, que tem a ver com a aprovação da nossa agenda. A agenda foi distribuída a todos, o projeto de programa, contando com a sessão de abertura, as palavras de duas vidas, que já foram proferidas, a foto de família, também que já foi devidamente feita. Agora temos a aprovação da agenda.